Dentro do carro Só tens agora os carinhos do motor E no escritório em que eu trabalho E fico rico quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio Vejo a luz do teu olhar Passa praças via luto Nem te lembras de voltar De voltar De voltar No corcovado Quem abre os braços sou eu Copacabana Essa semana o mar Sou eu E as borboletas Do que foi Pousam demais Por entre as flores Departamento Oitavo andar Abro a vidra E grito E grito 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 Quando o carro passa Teve 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 Eu Sou eu Sou eu Dessa Dessa Juventude Do meu coração Que só entende O que é cruel E o que é paixão Que só entende Que só entende Que só entende